oi vídeo de hoje é pra admitir em rede nacional rede nacional porém internacional né que estamos na internet né cinco vezes que a gente pagou língua desde que havia nasceu que eu sabia que isso ia acontecer né mas agora que ela já tem mais de nove meses ser pai ser mãe é pagar língua cara é pagar eu já sabia e eu não tenho muito problema em pagar língua não sabe assim tipo tudo bem pagar língua eu posso mudar de ideia ao longo do caminho mas que é engraçado você perceber as coisas que você falava as coisas que você faz é não é expectativa realidade exatamente então a gente começou a pagar língua no caso aí fui eu no momento inicial da vida da Bia mas assim no inicial mesmo porque o que eu dizia enquanto eu estava grávida imagina eu nunca vou ter filho na banheira não o que é isso eu não sou dessas da banheira que essas hippie que tem parto natural eu vou ter o meu parto com anestesia vamos marcar um anestesista aí que eu quero saber de tudo porque eu não sou dessas que tem filho natural não isso é coisa de gente doida o mais engraçado é saber que a dona a lena a gente boa beijo pra você lena começou a encher a banheira ela olhou pra mim e falou assim a taxinha que eu vou entrar ali e já sabemos o que aconteceu não é verdade eu tive lá fui a hippie baixou a hippie ali naquele momento do parto né a hippie que eu era o preconceito que eu tinha e foi lindo maravilhoso foi lindo maravilhoso natural sem anestesia na banheira como eu falei que não iria ser então já começou por aí né gente no parto vocês imagina o resto e aí coisa número dois eu tô indo meio que na ordem cronológica ah tá ok tá o que a gente falava quando a gente tava grávida nossa filha nunca vai assistir tv eu tenho essa também não tá indo na ordem cronológica você tá dando spoiler do vídeo a gente falava aqui gente nós trabalhamos em casa é super tranquilo o bebê recém-nascido ele dorme praticamente o dia inteiro 14 horas 14 horas por dia ele tá dormindo é muito tranquilo a gente trabalha em casa o bebê vai ficar ali ó no carrinho e a gente pegava o carrinho gente era ridículo e botava ali e falava ali ó vai ficar ali ó vai ser lindo né amor eu trabalhando aqui você trabalhando daí ela aqui no nosso meio né então a gente não precisa de babá eu acho que assim talvez né no futuro mas não precisa pequenininha babá ah não frescura que né frescura a gente dá conta não que né vai sim afetar uns 10% que aconteceu quando a bia completou um mês eu estava surtada louca que eu não conseguia fazer nada tava muito cansada que eu não dormia direito que nada enfim tava loucaça tem um post no blog inclusive que é sobrevivi ao primeiro mês eu vou deixar nos cards aqui pra vocês irem lá no blog ler eu fiquei desesperada cara atrás de ajuda porque a bia não dormia nada de dia foi uma ajuda super bem vinda cara a gente reorganizou nossa vida nossa virou outra história minha vida tava de pernas pro ar a gente não conseguia fazer nada basicamente e não tive como ter licença inclusive isso é uma coisa que espero que eu não pague língua no segundo filho mas é uma coisa que eu quero me planejar melhor porque eu acho que a tal da licença maternidade ela é muito necessária assim não só porque o bebê precisa da mãe mas porque a mãe precisa também sabe muito cansativo ela precisa desse tempo né não precisa esse período de adaptação ele é muito importante então por mais que eu tenha desacelerado um pouco porque não dava não tinha como eu queria muito ter tido a pausa pausa igual quase todas as mulheres têm assim eu acho que é bem importante mas enfim voltando ao pagar a língua com 41 dias de vida bia foi apresentada a rose a nossa babá que tá aqui até hoje é uma pessoa querida demais que a bia ama 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 e a gente também porque né aí assim a gente organizou nossa rotina coração com a mão a rose a rose merece a rose merece um coraçãozinho assim ó e ficou bonito no fundo no fundo azul ó enfim gente então a rose entrou na nossa vida e agora o meu maior medo é o dia que a rose foi embora o que vai acontecer porque a rose é muito necessário muito importante aqui para o funcionamento da nossa casa sem dúvida qual foi o que você deu spoiler aí agora da televisão nunca vamos deixar a Beatriz assistir televisão ou qualquer outro meio de exibição eletrônica ela vai ser estimulada com coisas mais interessantes que vão ajudar a desenvolver os sentidos brinquedos de madeira músicas músicas também não é qualquer música não é uma música selecionada selecionadas educativas assim que remetam ao passado a infância não era? a gente tava no naipo da banha você tinha acabado de sair da banha a gente falou isso? eu tinha saído da banha exatamente baixou aquela coisa não isso eu falava isso na gravidez e tem um vídeo aqui que eu falo da tv eu acho só depois dos dois anos só depois dos dois anos que eu tinha lido uma reportagem eu te mandei isso no facebook foi o tanto que fazia mal nosso facebook era só troca de artigo de bebê de paternidade maternidade enfim é mas então aí a gente falou que não ia e o que que aconteceu? Beatriz adora um videozinho no youtube é nossa defesa não é televisão não é televisão é youtube mas... o que acontece? a gente assiste youtube sim a Bia está sempre a nossa volta invariavelmente ela acabava assistindo algum vídeo que a gente tava assistindo e é impressionante né? a neném tá aqui liga uma coisa né? não, ela tá assim aaaaaaah aaaaaaah ligou o cara aí ela concentra automático aí e tem musiquinhas que ela gosta não mas quando ela era pequenininha qualquer vídeo prendia a atenção dela podia ser um vídeo que a gente estivesse assistindo qualquer coisa brilhou a telinha ela já coisava agora não ela tem as preferências dela sim tipo fui tentar botar um let it go pra ela começar a entrar no mundo da Disney gostou não ela não gostou da Disney não não chegou nessa fase não mas o canal lá do youtube que tem as musiquinhas em inglês típicas de criança adora eu tô vendo o dia que ela vai começar a cantar tipo que a gente já canta né? é óbvio o tempo inteiro o inglês do meu amor melhorou achei que isso foi muito positivo melhorou melhorou eu já cantei tibum nesse canal não é uma vergonha é que tipo assim é que são tantas esse canal é muito legal ele tem vários vídeos gigantões tipo assim que eles juntam umas 30 músicas e elas ficam tocando seguidas assim então isso é uma mão na roda assim as vezes ela tá no carro meio chorandinho assim meio impaciente super simple song aparece a estrelinha sempre tem estrelinha ela já acalma e fica quietinha mas assim ela assiste youtube sim mas não é uma coisa que ela assiste todos os dias e mesmo quando ela assiste tem um limite a gente nunca deixa passar de meia hora em um dia então é uma coisa que a gente presta bastante atenção ajuda muito tem momentos que ela tá muito agitada que a gente precisa por exemplo fazer alguma coisa aí a gente liga lá o youtube e ela fica super tranquila hoje mesmo a gente precisava de 10 minutos a gente precisava de sair de acabar de arrumar as coisas de organizar umas coisas aqui colocou ali 10 minutinhos ficou mas ajuda muito mas tem um limite assim eu ainda eu liberei mas também não é assim também não porque não é sei lá é muito pequenininha acho que ainda não é a hora mas que ajuda ajuda e a outra spoiler que você deu do sono aaaah cara é o seguinte ainda chegou a gente falou assim você tem que ler esse livro e toma leia ai me deu aquele livro mães francesas não fazem mãe mães francesas? crianças francesas não fazem mãe eu estou lendo aquele libero livre e tal e concordei com muita coisa a gente inclusive foi num restaurante na França uma vez e tinha duas crianças e a gente olhou e falou assim meu Deus mas que crianças educadas elas estão sentadas comendo junto com os adultos tipo assim uma criança de 3 anos comendo com tudo do restaurante sabe tudo de vidro não sei o que e educadinho eu falei caramba eu falei no cara que bizarro que crianças adultas eu falei o livro funciona a história do livro é real é mas ai o que acontece o livro é uma teoria que fala que pra criança fazer a noite eles falam fazer a noite tem essa expressão fazer a noite que é aprender a dormir a noite toda né a emendar os ciclos de sono é você vai deixar o bebê esse bebê vai acordar e ele vai chorar ai você deixa o bebê chorando não corra ao menor sinal de barulho do seu bebê deixe por 5 minutos 5 minutos se passar desse período você vai lá quantas vezes a gente esperou 5 minutos antes de lá zero pra eu falar que foi zero eu acho que teve tipo umas duas vezes que a gente tentou é que assim a Bia dorme muito bem sempre dormiu desde pequenininha mas teve uma fase de uns dois meses ai que ela começou a acordar muito e ai sei lá no meio dessa fase a gente cansado de acordar a noite inteira porque ela começou a ter isso eu acho que a gente tentou sim mas assim foi uma vez duas vezes não dá pra achar a noite a gente vai lá cara vai lá imediatamente não consigo imagina o bebê acorda sei lá é tão pequenininho quanto mais cedo você pegar ela e pra fazer ela dormir mais rápido ela dorme porque se ela chora durante muito tempo ela desperta ela desperta fica nervosa e ai eu acho maldade também é não a gente não fez isso mas pagamos língua pagamos grávidos era tipo não o livro é maravilhoso crianças francesas não fazem manha e a nossa criança também não vai fazer porque a gente vai seguir o livro nós somos muito bons de ordem cronológica só que não bom tem um vídeo aqui no canal a pessoa me pergunta lu o bebê vai dormir no quarto de vocês quando ela nascer ou vai dormir no quarto dela? eu falo bem assim no primeiro mês no singular ele dorme não com a gente né porque bebê na cama é pedir pra sufocar o bebê um vai rolar e vai matar o neném é sério que isso acontece mas no mesmo quarto por uma questão de praticidade eu vou amamentar o tempo inteiro praticamente eu acho um mês depois ele vai pro quarto tem quarto dele vai acostumar vai ser lindo vai ser um berço maravilhoso ele vai pra lá ela fez um mês que aconteceu continua lá no nosso quarto é claro né cara continua no nosso quarto porque meu a gente não teve poder ela era uma coisinha muito pequenininha entendeu o bercinho era pequenininho era pequenininho tudo muito negócio é não e tinha uma outra coisa também que contou muito meu a gente tinha que acordar a noite inteira acordar e ir pra um outro quarto ou acordar e ver ali do lado praticidade na vida também né porque já é difícil com um bebê pequenininho então assim entre a gente ter que deslocar até o quarto ela mamar não sei o que era bem mais simples não era mais prático mesmo ela estando do nosso lado fora que a gente ainda tava muito inseguro nessa época então assim né acordava a noite foi foi importante ela ficou no nosso quarto até o segundo mês no dia que ela fez dois meses o bercinho na versão pequena já não tava mais legal assim a gente já tava meio com medo dela bater a cabecinha e aí a gente montou o bercinho na versão grande e ela foi pro quarto dela e foi muito mais difícil pra mim do que pra ela fazer isso ela dormiu a noite inteira lindinha foi tranquilo pra ela e eu fiquei tipo assim ai meu Deus eu vou estar longe dela você tem gosto de pabar eletrônico é muito esquisito lembra? mas ficou tudo bem e aí tá ótimo né assim eu acho que isso é uma coisa que não coloca um tempo assim deixa a coisa acontecer deixa você ficar seguro né o bebê tá tudo bem também é uma coisa importante de se levar em consideração então ah não bota um tempo assim x dias ah deixa acontecer deixa acontecer não sei porque eu disse isso mas é isso aí eu achei que você acho que você confundiu os canais e achou que você tava no meu bebê a gente acabou de gravar um vídeo pro meu bebê que é um canal que a gente fala de bebês obviamente e a gente participa aqui no youtube também tem a Flávia Kalina e o Thiago e a Gabi e o Léo ainda tava no espírito entendeu? aconselhador é aquela coisa assim ai ele confundiu dividir experiências então vamos terminar o vídeo de Carvalho então muito bem gente essas foram 5 vezes que a gente pagou língua desde que a Bia nasceu tenho certeza que virão muitas e muitas mais mas eu queria que vocês contassem aqui embaixo quais foram as vezes que vocês pagaram língua porque eu sei que todo mundo pagou língua não é possível né gente então me conta aqui isso porque eu quero saber não me deixem aqui neste momento sozinha sinceridade é sozinha não porque você tá aqui do meu lado né mas é isso espero que você tenha gostado deste vídeo se você gostou dá um like aqui em baixo pra mim e se inscreva aqui no canal porque quem tá inscrito assiste assiste fominha assiste sempre primeiro um beijo até a próxima eu não sei porque que eu dou beijo sempre com a mão esquerda você dá um beijo maior beijo do gordo não é? você fala assim um beijo aí você fala assim ó é beijo político cara é é é é um beijo meio beijo mesmo verdade falar em beijo a Bia tá aprendendo a mandar beijo cara quando vai gostar do gordo tá aprendendo a mandar beijo e ela aprendeu a fazer assim ó pintinho amarelinho mora aqui na minha mão é tão fofo é tão fofo a gente não sabia cantar é a gente não sabia até agora a gente não sabe não né sua mãe já deu mais umas o que vem depois do mora aqui na minha mão e com seus pezinhos ela se escutou a gente ainda não descobriu eu vou ter que dar um google